E você já está aí vendo imagens ao vivo do acidente que aconteceu agora há pouco no Conjunto Bugio. Marcos Couto com as informações ao vivo. Marcos, é com você. Olá, olá Diego. E você que acompanha o Cidade Alerta de Sergipe, o rapaz está ao chão. Esse cidadão aqui bateu a motocicleta neste ônibus que vinha no sentido inverso. Ou seja, esse ônibus saía de lá do Poço do Mero, que pega o mesmo nome da avenida. E ao passar aqui nesse cruzamento, ele vinha aqui com a motocicleta e bateu na lateral do ônibus. Caiu e agora aqui, ele está belado com gasolina, porque o tanque vazou o combustível. E aqui, está sendo socorrido agora o cidadão. A motocicleta é essa aqui, vem comigo. Mostra aqui, mostra aqui essa motocicleta aqui. Essa é a motocicleta que está sendo conduzida pelo cidadão. Ele estava saindo de lá próximo a um supermercado. E ao fazer a conversão aqui da via, ao convergir, ele chegou e bateu na lateral desse ônibus. Ao bater, caiu. Está bastante sujo de combustível. Qual a situação aí? Vamos ver aqui. Entendimento? Aqui é combustível, né? É combustível da motocicleta que quando ele topou, aí derramou aqui. A gente estava jogando água aqui para poder não... estava queimando as costas do rapaz aí. Um incêndio, né? Um incêndio. Aí a gente amenizou aqui com água, viu? Aqui a gente mostra, RMI? Mostra aqui. E ele vinha de onde? Ele vinha de onde, exatamente? Ele vinha do lado de cá. Ele vinha do centro de G Barbosa. Esse ônibus sempre entra aqui, às esquerdas. Eu acho que ele passou direto aqui e sobrou. Deve ter batido alguma coisa aqui. Falaram que foi na bicicleta. A moto dele está aqui ao lado. Sim. Já vimos ali a moto. Ele caiu aqui, mas o acidente não foi tão grave, não. Ele está bem. A gente jogou alguém aqui para amenizar a situação dele aqui. Agora, por precaução, imobilizá-lo, né? É, a gente colocou aqui uns papelão aqui por causa que a gasolina nas costas dele estava queimando, né? Ele estava sentindo mal aqui. A gente colocou esses papéis aqui para amenizar. Esperar o SAMU chegar aí, né? Para ver o que acontece. Que avenida é essa aqui? Aqui é o Posto do Mero. Posto do Mero? Posto do Mero. E o ônibus vinha de lá, dessa mesma avenida? Essa avenida aqui é o seguinte. Esse ônibus aqui, todos aqui entram aqui porque o terminal fica aqui na frente. Ele sai do Posto do Mero, entra aqui nessa via? É, só que ele não está vindo do Posto do Mero. O ônibus sai do Posto do Mero, entra nessa via. Ele estava vindo nessa contrária aqui. Então, ele tem que parar para dar assistência aqui. Ele não parou, passou direto. Aí, infelizmente, aconteceu esse acidente. O acidente aconteceu exatamente agora, né? Agora, agora. Tem uns cinco minutos. Cinco minutos? Cinco minutos, é. Já acionaram o SAMU? Já acionaram o SAMU, já. Já tem o nome dele, não? Não, não. Hein? Sabe o nome dele? Aqui, ó. Aparecendo socorrer aqui. É parente? São parentes? A moça aqui prestando os primeiros socorros. Enquanto chega a unidade de serviço móvel, o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. E aí, o SAMU já foi acionado, né, amigo? Já, já. Já acabei de ligar para eles, já está vindo. E o cidadão, como é que está? Rapaz, aparenta ele está um pouco sentindo uma dor no corpo, né? A população já prestou socorro aqui na parte, até dar o suporte para a SAMU comparecer, né? Não é movimentar a vítima e manter ela ativa, conversando, para ela não ficar, não acabar sonolento, né? Aí tem que ter a comunicação 24 horas. Ficar verbalizando, né? Isso, isso. Para ela não acabar dormindo, né? Até a SAMU chegar. Já foi entrado em contato com a SAMU e já estão vindo daqui a pouco. O senhor? Porto. Porto. Muito obrigado pelas informações. E aqui já sabe, quando o fato acontece, a notícia aparece. Direto aqui do Conjunto Bugio, na zona oeste da capital sergipana, com imagens de Remy Costa, Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Diego Marcos. Obrigado, Marcos, pelas informações ao vivo, mais uma vez, direto do Conjunto Bugio. Vai monitorando tudo aí para a gente atualizar aqui durante a nossa programação local desses dois casos ocorridos aqui na capital sergipana, deste acidente que nós estamos mostrando agora e também da situação lá do policial que está na casa, onde há uma negociação para que ele se renda. Aí você está vendo o momento em que o homem, né, vítima deste acidente, está sendo amparado pela população. E já aproveito aqui para pedir ao SAMU que faça logo aí esse atendimento, porque a população já acionou, mas ainda não chegou a viatura, a ambulância do SAMU para prestar os primeiros socorros. Eu acho que o cinegrafista está sem o sinal aí para mim, ele não deve estar me ouvindo, mas ele está mostrando aí agora o momento em que a população está dando esse suporte, né, essa ajuda nesse exato momento a este homem vítima. Eu só peço a vocês aí que estão acompanhando essa situação que não o removam do local a fim de evitar qualquer tipo de dano a coluna ao corpo deste homem. Apenas quem é preparado, que é o SAMU, pode aí chegar e fazer o atendimento com mais precisão. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações ao vivo, direto com o Marcos Couto. Agora você acompanha ao vivo o jornalismo da TV Atalaia, mostrando o resgate, a remoção deste homem, vítima de acidente agora há pouco no Conjunto Bugio, na capital sergipana. A informação que acaba de chegar para mim é que ele é funcionário de um açougue ali da região e este é o momento em que os paramédicos, a equipe de salva-vidas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência está agora e nós estamos mostrando ao vivo a retirada deste homem do local do acidente. O Marcos Couto continua acompanhando e é com ele os detalhes que a gente vai agora. Marcos, é com você. Exatamente, Diego. O homem de prenome Manuel sendo socorrido agora pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. As pessoas populares também contribuindo. Ele vai ser colocado agora aqui na prancha. E da prancha ele se move muito, né? Isso aí pode causar um problema maior para a saúde dele. É orientado que qualquer tipo de acidente, a pessoa estando ao chão, não se mover, aguardar o serviço de socorro. Não se mover até a chegada do socorro para que não venha a acontecer o mal pior. E agora o rapaz, o Manuel, de prenome Manuel, o senhor, ele agora vai ser colocado na prancha, já que foi colocado na prancha, ele vai ser encaminhado para a ambulância para receber agora o socorro do SAMU. A equipe que estava aqui próxima, assim que acionada, chegou ao local rápido e agora ele está sendo imobilizado, porque está se mexendo muito. E aí, vai colocar uma fita, que ele tenta sair da prancha, observe, ele levanta o pé aqui, mostra aqui, mostra aqui, que ele a todo instante fica levantando o pé, tenta mover as mãos, a cabeça, o corpo, e isso dificulta o trabalho do SAMU. Ele, a todo instante, querendo se mexer, né? Querendo se mexer, né? Querendo se mexer aqui, rapaz, e desde a hora que caiu, que está nesse remelejo aqui, arriscado, fazia até uma coluna, né? Está um problema maior, né? Está um problema maior. Esse rapaz aqui, na verdade, ele é Manoelzinho, ele é machante, trabalha na feira do Marco Freire, é conhecido da gente. Ele mora aqui no conjunto? Não, ele mora aqui, trabalha nas feiras livres, né? Cortando carne. Machante? Machante, isso. Com a moto, chegou aí e bateu no 11? Bateu no 11 aqui. Bom, disseram que bateu no 11 e numa bicicleta. Agora, essa parte aí, a gente já chegou, já estava no chão já. Entendeu, Marcoto? O seu nome é? É Carlos. Carlos, obrigado aí pelas informações. Observe aí o socorro. Esse é o flagrante da TV do Sérgio Panos. TV Atalaia com exclusividade nesse trabalho, nesse jornalismo verdade, no flagrante da TV do Sérgio Panos. O rapaz bateu a motocicleta, possivelmente no ônibus, e em uma bicicleta, né? E com isso ele veio a cair. Ficou machucado ali na altura do joelho, do braço, né? Pequenas escoriações. Agora, os socorristas prestam socorro e vai avaliá-lo. Ou seja, fazer uma avaliação geral o que aconteceu com esse cidadão ao cair da motocicleta, depois de ter batido na lateral do ônibus da empresa Tropical, que fazia a linha aqui próximo à Avenida Poço do Mero, no conjunto do Gil, zona oeste da capital sergipana. Ele agora sendo colocado aí na maca e vai ser colocado agora na ambulância. Observe aí. O senhor Manuel vai ser colocado agora aí na ambulância, nesse socorro rápido da equipe do SAMU, aqui no conjunto do Gil. Amiga, você conhece ele? Não, estou passando o primeiro socorro. População. Isso, eu sou técnico de enfermagem, me informei tem três dias. O seu nome é? Daniela dos Santos. Parabéns, Daniela. Obrigada. Obrigada. E agora é com o SAMU. Amigo, ele vai ser levado para onde? Vai regular ainda. Vai regular. Provavelmente, deva ser na estupiva inicialmente, mas depende da regulação. Qual é o nome do amigo? Capitão Rodrigo. Obrigado aí pelas informações. Portanto, é isso aí. Portanto, é isso aí, meu Diego Barros. O rapaz, seu Manuel, já está dentro da ambulância, vai ser levado para o hospital mais próximo. Mas antes, como disse o atendente aqui do SAMU, ele passará por uma regulação, ou seja, do médico aqui do SAMU para o hospital mais próximo, haverá regulação para indicar qual o hospital que ele vai ser encaminhado. Observe aí, a ambulância e o seu Manuel, aí dentro, sendo levado agora. Observe aí, o flagrante da TV dos Sergipanos, a TV Atalaia. E já sabe, quando o fato acontece, a notícia aparece. Direto aqui do Conjunto Bugio, com imagens de Remy Costa, Marcos Couto. Obrigado, Marcos, e parabéns pelo trabalho aí do jornalismo, da equipe de reportagem de vocês. Segue lá para o outro endereço do Bugio, onde há aquela ocorrência lá na casa do policial, para a gente atualizar como é que está a situação para o pessoal que está assistindo aqui ao Cidade Alerta. Até já, Marcos.